Nossa, mano, era isso. Ai, meu do céu, que isso. Cadê o cara? Não tem cara. Não tem ninguém. Apoio Cultural Livraria e The Books Guarujá. Já está à venda o livro Guarujazando. Guarujazando. Entre histórias, contos, crônicas, causos e mais, o Henrique conta como foi a passagem dele pelo Guarujá nos últimos 60 anos.